Aqui na escola Anglo aqui do General Teles, olha só, olha meu Deus, tem muito zoom, olha lá, tá vendo? O tamanho do gatinho é um bebezinho pretinho ali, ó, só que olha a altura que ele tá, não consigo subir, tenho medo. Aí tentei acionar o corpo de bombeiros, vamos ver se eles vêm me ajudar a resgatar o gatinho, que ele tá bem fraco, já tá ali desde domingo, não sei, deu uma miadinha, então deu pra saber que ele tá vivo, mas se não resgatar hoje ele vai morrer. E eu tô aqui no gatinho aqui, assim que liberar eu vejo que eu faço, eu vou pra lá, pra não ocorrer até mais. É uma grandona, ele não tá mexendo, ele não tá mexendo. Ah, ele tá bem na pontinha, pega nas costas, não dói muito não com esse morder, não solta. Tá bem na pontinha da telha. Só pôr a mão bem na pontinha, pois a mão já vai sentir ele. Aí, 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 não, ainda não. Ele vai andar. Acho que ele tá muito fraquinho. Ah, amei. Só. Ó, meu Deus. Ai, que fofo. Não. Ai, meu Deus. Eles tão fazendo tempo disso. Ai, moço. Ai, Jesus Cristo. Não, ali as coisas tão boas. Dureças aqui. Glória a Deus. Ah, ele tá meando, ele meou. Ai, bateu. Ele tá bem fraquinho. Bateu o braço. Ah, ele bateu o óleo? Bateu o braço queimado. Ai. Ah, meu Deus do céu, bebê. Mas tá durinho já, meu Deus do céu. Pega aqui pra gente finalizar o vídeo. Gente, agradeceu o corpo de bombeiros que veio aqui pra retirar o gatinho. A espação... Ele tá bem, bem fraquinho. Mas ele tá vivo. E a gente vai salvar ele agora. Obrigada, viu? De nada, querido. Agora a gente já tá aqui no hospital veterinário. Olha, o olhinho tá bem... Tá bem fraquinho, tá gelado, hipotérmico. Porque tá sem comer, tá desidratado. Mas a gente vai fazer aqui, as meninas vão fazer de tudo pra ele sobreviver. Pra valer o esforço. Pra valer o esforço.